Você já percebeu na sua prática clínica que mulheres ali na faixa dos seus 45 anos começam a reclamar e muito de distúrbios de memória e cognição? O declínio cognitivo, a perda da memória ou dificuldade de concentração é uma das queixas mais frequentes nas mulheres na transição da menopausa com uma prevalência que vai de 44% até 62%. Outra queixa muito comum é o que chamamos de névoa cerebral que é dificuldade em se comunicar verbalmente ou por escrito dificuldade para lembrar das coisas, falta de clareza mental Sabe quando você vai num cômodo da casa buscar algo e esquece o que você ia pegar e você precisa voltar no cômodo que estava para conseguir lembrar? Ou quando a palavra parece que fica ali na ponta da língua e não sai? Pois é, a causa principalmente é a diminuição dos níveis de estrogênio A diminuição do estrogênio age sobre o sistema colinérgico e a acetilcolina é o neurotransmissor mais importante para a memória e atenção e a diminuição do estrogênio também perturba a bioenergética cerebral devido à disfunção principalmente da citocromo oxidase mitocondrial A diminuição do estrogênio reduz o metabolismo cerebral E por último, a diminuição do estrogênio reduz os níveis de fosfocreatina no cérebro Nesse sentido, quais suplementos podem auxiliar na tal da névoa cerebral? Vários, mas aqui eu destaco um dos mais importantes que é a creatina A principal função da creatina é fornecer energia imediata aos tecidos com maior demanda energética, como músculos e cérebro Atividade cerebral, cognição e memória precisam de energia, de ATP e a fosfocreatina é essencial para a síntese de ATP Nós produzimos creatina endogenamente mas em algumas situações como restrição do sono, menopausa, pós-parto, por exemplo a maior depressão dessa fosfocreatina no cérebro e então ocorre maior depressão da creatina e dificuldade para produzir ATP Então, a suplementação em creatina aumenta os estoques de fosfocreatina e vai favorecer mais síntese de ATP Por isso, pode melhorar a memória de curto prazo e a inteligência e o raciocínio especialmente em mulheres na perimenopausa e pós-menopausa